Oi, papai! Oi, minha linda! E oi pra você também, mamãe! Mas que lugar mais alto, hein? Olha quem tá morrendo de medo ali. Olha só, tá morrendo de medo. Olha o Johnny também, morrendo de medo. Olha o Gabriel morrendo de medo. Olha a mão dele quebrada. Olha o dedo quebrado dele. Calma, calma, calma. Ele tá com medo, ele tá muito tenso aqui. Olha a tensão na cara dele. Olha a tia Dani. Eu quero fazer isso, papai! Olha a tia Dani morrendo de medo. Olha aqui, tia Dani. Olha aqui. Tá bonito aqui. Tá bonito aqui. Linde, a cara. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Papai! Papai! Eu vou aqui um pouquinho, papai. Tem uma coisa bonita. Ah, meu parquinho aqui embaixo. Não aqui, papai. Por que esse chão? Ah, por que esse chão? Ah, por que esse chão? E olha lá! Tóquio... Tóquio o quê, amor? Tóquio não. Como chama esse prédio aqui? Esqueci. Lando Mark Tower. Lando Mark Tower. Lando Mark Tower. Lando Mark Tower. Tem um pouco desesperada. Tem um pouco desesperada. Tem car, tá car, tá car. Hum? Ua! Olha, tá todo mundo com medo mesmo. Eu não tô com medo. Pai, eu acho que não pode levantar. Pai, não pode? Pai, não pode? Pai, não pode levantar. O que é o Gatinha? É muito bom, né? O que é o Gatinha? Olha ali, o terraço ali, que legal, né? Terraço ali, ó. Cheio de coisa no terraço. É um campo de golf, né? Ó, você viu, Gabriel? Terraço do prédio, que legal. Você que está aqui? Papá! Aqui! Um pouco mais, né? Legal, né? Então aproveita. Aqui! Escolha todas as cores. Na montanha russa, papai. Olha, a montanha russa entra dentro da água. Papai! Que lindo! Que lindo! Eita, não dá pra enxergar nada assim. Filme? A cidade de Kohama. Nossa, esse prédio é muito alto. Quantos andares tem esse prédio? 200... 200 andares. 270 andares. 270 andares. 270 metros. 270 metros. Uau! O que será aquela fumaça ali, né? Qual? O prédio. Pegando fogo, nem sei aguentar. Vai cair. Olha o campo de futebol. O prédio vai cair. Olha lá. O campo de futebol. Olha lá. Os barquinhos. A gente não pagou ali, mas né? A visão é a mesma. A visão é melhor ainda. A visão é melhor. Nossa! Nossa! Papai! Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Papai! Papai! Olha a cidade ali! Aonde? Ali, ó. Cidade! Tem cidade por todos os lados. Vamos ver. Olha essas coisas, papai! Nossa! Tá muito alto, né? Olha aqui. Oh! Que legal, né? Você é ruim assim, gente? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O cara é mal-humorado? Esse cara é chato, né? Você é chato, cara! Tá louco? Um pouco, né? Não, né? Né, Johnny? Não é que é chato, né? Muito chato, Gabriel. Os três patatas aí. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ó, ó. Ó, ó. Opa, ó. Nós estamos... Top deck. Top deck. Top deck. Top deck. Top deck. Top deck. Uau. Coconut. Duzentos... Duzentos e setenta metros tem, hein? É essa roda gigante, né? Não. Não? É o prédio? Nossa, aquele prédio tá bem mais alto que é uma roda gigante. Gente, daqui parece que a roda gigante tá meio alta. Tá구먼. Ó. Ó, ó. Tão bocinha né? Ó. Ó, ó. Ó. Ó, ó. Ó. É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! Pá! Aho! 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 Isso é um hotel? É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! É lindo! Olha a arquitetura do bagaço! É lindo! É lindo! Olha aqui! Olha aqui! Oi, papai! E você também, mamãe! É bonito, filho! É muito bonito! Você gostou desse passeio hoje? Hoje, né? É o passeio de... Aniversário do Gabriel! Quando for meu aniversário, eu também quero ir! Quando for seu aniversário, a gente vai pro mato! Mato não! A gente vai pro mato! A gente vai pro mato! Quando for meu aniversário, eu também quero ir pro mato! É lindo! 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 Você gosta de aparecer ainda! Minha mãe! Olha só minha mãe! Essa mãe tá morrendo de medo aqui! Olha só a mãe morrendo de medo aqui! Ah, ela tá disfarçando! Tá disfarçando, mexendo no celular! Tá morrendo de medo! Vira pra cá! Vira pra cá, papai! Vira pra cá, mãe! Vira pra cá, mãe! Isso! Ela tá tentando fazer uma cara de sério! Ela tá morrendo de medo! Tá morrendo de medo! Mato não é eu! Chega! Chega de filmagem! Chega nada! Quando acabar eu quero que pare! Vai acabar minha bateria! Oi! Oi! Oi, papai! Oi, mamãe! Oi, mamãe! Oi, Chega! Oi, Chega! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, mamãe! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Não, 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 não! Ah, criação de fome!